Há menos de uma semana para o início da Copa do Mundo, uma das igrejas mais conhecidas de Belo Horizonte está preparada para receber fiéis de todos os países. Uma decoração especial e missas em vários idiomas fazem parte da programação. Veja na reportagem de Maria Cláudia Barreto. Bandeiras de 32 países enfeitam a escadaria. Uma homenagem da Igreja São José a todos os países participantes da Copa do Mundo de 2014. A intenção é criar mesmo esse clima de uma acolhida muito fraterna. As bandeiras chamam a atenção de quem passa pela Avenida Afonso Pena. Acho bacana uma ideia de dar boas-vindas a todos os países, que Deus abençoe a todas as nações. É uma forma de acolhimento, mostrar que a gente é hospitaleiro. Durante a Copa do Mundo, algumas igrejas de Belo Horizonte vão celebrar missas em outros idiomas. Aqui na Igreja São José, haverá missas em espanhol, alemão, árabe e aramaico. A língua falada por Jesus. Amém. O Padre Jorge nasceu na Síria e mora há 10 anos no Brasil. Paroco da Igreja Sagrado Coração de Jesus, durante a Copa ele vai celebrar missas em árabe e aramaico na Igreja São José. Eu vejo uma oportunidade especial para o povo conhecer o nosso ritmo, nossa espiritualidade oriental. Já o Padre José Augusto está se preparando para ouvir confissões em francês, italiano e espanhol. Vindo aqui as pessoas, elas serão acolhidas e vou atender nessas três línguas. Os turistas da Copa do Mundo vão encontrar uma igreja renovada, depois de uma restauração interna que durou dois anos. Essa foi a primeira grande reforma do templo, inaugurada em 1904. Agora, esses tapumes, que serão retirados durante a Copa, marcam o início da reforma externa da igreja, que deverá durar mais dois anos. A fachada perderá o tom bege e ficará como era até 1928. Vamos apresentar a Belo Horizonte, no fim da restauração, uma igreja muito mais bonita, muito mais integrada ao conjunto que é São José. O colombiano Walter Fabian, que mora no Brasil há apenas dois anos, não vê a hora de mostrar as bandeiras da igreja São José a sua mãe, Dona Maria Esperança, e alguns amigos, que virão a BH para a Copa do Mundo. A alegria do Brasil cativa muito e chegar a um país, ver a sua bandeira, isso não tem descrição. Um pedaço, uma parte de você que ficou lá. É emocionante? É emocionante, claro. Para saber o horário das missas e as confissões em outros idiomas, você pode acessar o site igrejasãojose.org.br. Tudo junto, sem assentos e sem o www. Obrigado.